Ainda me lembro, quando um milagre eu pedi, com pouca fé sim eu temi, e hoje eu posso ver, foi muito além do meu pensar, são tantas bênçãos pra contar. Um, dois, três, bênçãos que não tem fim, perco as contas e agradeço o que fez por mim, Deus eu tenho tantas bênçãos, posso minha vida enxergar, quanto mais vejo os detalhes, Sua bondade posso encontrar, Pai enquanto eu viver, sempre eu irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Em nenhuma fase, dura para sempre, por isso eu não vou me esquecer, cada motivo, que tenho pra ser grato, por ter sido tão fiel a mim, Deus eu tenho tantas bênçãos, posso minha vida enxergar, quanto mais vejo os detalhes, Sua bondade posso encontrar, Pai enquanto eu viver, Sempre eu irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Um, dois, três, três, bênçãos que não tem fim, perco as contas e agradeço o que fez por mim, Deus eu tenho tantas bênçãos, posso minha vida enxergar, Quanto mais vejo os detalhes, Quanto mais vejo os detalhes, Sua bondade posso encontrar, Pai enquanto eu viver, Sempre, sempre, sempre irei me lembrar, Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar.